Fala rapaziada, aqui é o Joel do canal TecB, finalmente chegou essa nova atualização a tão esperada aí do WhatsApp Como mandar imagens em HD em alta qualidade e vídeos também, é muito simples, é muito fácil Já quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no nosso canal e dar aquela força Então vamos lá, é só você clicar aqui para enviar uma imagem ou um vídeo Vamos selecionar aqui vídeo primeiro, para você ver, vamos selecionar da galeria Vamos escolher aqui a câmera, aqui tem os vídeos em HD, vamos lá, vou escolher esse vídeo aqui Olha, repara que aqui em cima tem um símbolo de HD, você clica aí e ele seleciona aí para você botar a qualidade padrão Que vai reduzir e alta definição, pode ver que a resolução é bem maior e o peso também é um pouco maior Pronto, só enviar, já está enviado o vídeo em HD Repara que é uma qualidade muito melhor do que a antiga Maravilhosa Então, com as fotos também é a mesma coisa, você vem em galeria, está em foto selecionada Pega lá a sua imagem que você quer, eu vou escolher também na galeria Essas mesmas aí que eu enviei, está aqui, essa aqui jogando FIFA Aqui em cima é o símbolo HD A qualidade normal, normal e a qualidade autodefinição Mais pesado, lembra que se disse que é mais pesado E aí, está aí a imagem HD para vocês Olha o símbolo de HD aqui, para vocês verem que está em alta qualidade Finalmente chegou essa atualização do WhatsApp, o que você achou? Valeu rapaziada, então fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau